Meus amores, lembra que eu falei pra vocês que eu fui em um lugar, em uma fazenda, fazer um bingo bem eficiente pra comprar um pula-pula pras crianças da fazenda, né? E a gente fez um bingo, foi muito engraçado, foi muito top, teve um paredão, a gente bebeu, curtiu. Eu tenho alguns vídeos, vou postar aqui pra vocês verem. Abaixarei que eu gosto, que vocês sabem que eu gosto de andar, tá? Eu gosto de andar nesse meio. E tá aqui os vídeos salvos, eu vou postar. Depois tem uns vídeos também da roça, que eu fui na roça ver as galinhas, vou postar, né? Que agora eu saio, mas eu gravo as histórias pra postar depois. Pra vocês acompanham a minha rotina, viu o que eu tô fazendo, pra onde é que eu vou, o que é que eu faço, né? Sabe que eu gosto desse negócio quando é beneficente. E a gente nem arrecadou todo o dinheiro, tá? Do pula-pula. Quem quiser se prontificar, eu quero ajudar no pula-pula das crianças, entre em contato comigo no número de telefone aqui, o empresário. Um pula-pula, a gente precisa pra essa fazenda, é pras crianças se divertirem, né? Porque tem uma diversão no final de semana, além de mato, de floresta, de ver bicho, tem uma coisa diferente. Eita, minha gente, Luana tomou a queda ontem, é um pedre, né? Foi cachaça! Tá parecendo um pilão, moleque. Bebeu porque ficou beba. Foi cachaça! Olha, a gente, Toku já tá atendendo as clientes, vendendo suas boas roupas, né, Toku? Não, não! Toku, moleque. É isso que você mexe com o padrão de Toku? Não, não, não. Tem que mexer bonitinho. Foi! Toku tá vendendo roupa fiado. Agora, Toku... O padrão de Toku? É su, é su. Agora, Toku... Deixa eu ir em Toku. Tu vende, pende. Tomara de corretora. Não, não. Tô vendendo aqui o negócio de Toku, o negócio de Toku. Agora, Toku, cuidado com esse povo, esse povo vai te pagar. Toku. Não, não, não. Essa maninha ali, olha pra ela, olha pra ela, olha pra ela, olha. Moleque, tu é boa de paga. É. Tu paga a Toku, não é? Ele é boa do que se não pagar Toku, vai dar com a minha. Ah, inferno, viu? Tico babado aqui na roupa. Adoro, gente! É esse número que saiu agora. 69! 69! 69! Ô, Bilho, 69! 69! Eu tô passada comigo de Holanda. Número 9! Número 9! Bingo maravilhoso! Número 9! Bora, viu? Que o paraíso disse que vai ganhar. Que a CC vai ganhar e não sei quem é. Quem é? 64! 64! 64, mulher! 64, bora! Bingo estourado aqui na faceta da Aurora. Número 10! Número 10! 10! Número 10 de bola! 10! Número 10! Bora, Marabá! Número 10! Bora, Marabá! 10! 47! 47! Viu, bebê? Para vocês, viu? 47! 51! 5,1! Isso aí! 51! 51! Cachaca! 51! 51! 53! Número 28! Grande Bingo aqui, Babadeiro, na faceta da Aurora. Quem não gostou, que chore! Ai, vai, vai, vai! Número 1, Marabá! Número 1, gostei! Júmero 1! 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 Eu tô indo andando pra casa dela agora. Eu amo isso aqui, ó. Olha o estado do meu sapato. Isso aqui que é felicidade. Não é dinheiro, né? Ah, eu tenho uns 10 milhões de seguidores. Que adianta não ter felicidade, diabo? Olha a minha filha brigando, ó. Olha a minha filha, ó. Cada bestinho paro de confusão. Pode brigar. Respeite a hierarquia. O mais velho respeite o mais novo. Não é não, Isabel? É verdade. Tem que respeitar. Olha, o Juninho cortou no carro de banana, ó. Cuidado, Juninho. Cuidado. Eita, olha aí. Nossa, bebez. Tá vendo? Tá vendo o cachorro, né? Tá vendo o cachorro da nossa terra, né? É. Bonito, viu? Não é bonito? É bonito ele aí, ó. Ó o fio. Ó o fio. Vai, então. Ó o fio. Ó, então. Ele já decidiu, botou esse fio por dentro da minha ronça. Já fui lá, conversei com ele e disse que ia tirar e nada. E esse fio que não é teu, não? Não, ainda fazenda, não. Ainda fazenda ali assim, ó. Aí eu fui lá e ele, não, Juninho, eu vou tirar. É bom até porque quando você quer, quando o bancário não é Juninho, não. Aí eu não quero esse fio travessando lado a lado, não. Vai atrapalhar meus pratos. É, porque não botou por fora. Tem botado por fora. Ó, tem vindo de vez a banana. Tá. Corta o espirro. E aqui, o outro ali não tá, não? Qual? Tá, não. Vai até de vez, não. Tá, moleque. Melhor, já, não. Tá com de vez, isso aí madureza em casa, moleque. É porque é meu dito. É. Ó aqui, esse daqui. Esse daí tá. Tá pequeno. Dali, tá pequeno, mas é de vez. Aqui é essa jaca. Isabel arrancou essa pra gente colocar pra... Pra madurecer, porque tá de vez. Né, Bel? Uma tangerina eu e eu achou aqui no pé, porque fizeram o favor de vir arrancar as tangerinas tudo, mas deixaram duas, uma pra mim e uma pra Isabel. Mas arrancou aqui, vai chupar. Agora eu quero falar pra vocês sobre a novela, gente. Tá, 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 gente. A gente não tá gravando a novela, porque aqui também a cidade tá chovendo já há mais quantos dias, ó, pra isso. Ó. Ó o tanto de chuva que tem. Então não tem como a gente ir pra roça gravar novela. Por isso que essa semana não teve novela, porque a gente não tinha capítulo gravado, né? E não tem como, chovendo não tem como gravar. Aí a gente vai gravar sábado, que eu já vi a previsão. Só sábado que não vai chover. Aí sábado a gente vai gravar capítulos pra semana toda. Tá bom? Fique tranquilo. Tá bom, meus amores? Mas a novela duas com o Mário vai continuar. E terminando essa, lógico, nós já vai engatar em outra. Fique tranquilo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó, não é minha unha não, que minha unha tá feia, porque eu não fiz, né? É... Gente, tô passada. Uma amiga minha, Loma, né? Que ela é trans. Ela foi pra Dubai. Ela já tinha voltado lá algumas vezes. E o país Dubai é um país que não pode ter homossexual, né? Você dizer que é gay, você... Pode até ser morto. Aí... Ela tava em Dubai. E ela foi deportada. Não deixaram ela entrar no país por descobrirem que era mulher trans. Meu Deus, que mundo nós estamos, gente. Que época que... Eu tô passada. Cada dia que passa, as coisas estão ficando pior. Sabe o que é que eu fico besta com isso? Não, o que eu quero falar. É que o Brasil... Entra todo tipo de gente, né? 24 horas por 48. Não tem lei. E uma lei... Quando eu falo que não tem lei, né? Pra botar uma lei dessa no Brasil. Porque isso pra mim não é lei. Isso é uma falta de desrespeito. Uma falta de humanidade. Uma falta de coração. E tipo, logo com a Loma. A Loma é tão maravilhosa. Conheço demais. Lindo da mansão Maromba. A Loma é gente boa demais. Um doce de pessoa. Então o que ela tá passando, eu não quero que ninguém passe. Porque eu passei quase igual. Uma vez eu fui deportado de Amsterdã. Amsterdã. Amsterdã é. Holanda, né? Amsterdã. Cheguei no aeroporto. Me fizeram tanta pergunta. Eu chorei tanto. Ligaram pra meu irmão. Me trataram super mal. Mas não foi uma opção homossexual, certo? Disseram que eu levei pouco dinheiro. Quando na verdade não foi. Eles se encascaram comigo. Achando que eu ia morar no país. Disseram pra meu irmão que eu queria fazer carreira no país, né? Se digitar a influência lá. Olha que palhaçada. Só Jesus. Eu fico beijo aqui no Brasil. Todo mundo passa. Todo mundo entra. Agora vou falar do sítio do Espoliano. Vai acontecer a primeira edição do sítio do Espoliano, tá? Pra gente se divertir. Vou deixar breve. Fique de olho. Que eu vou deixar o contato de Léo. Ou de Pretinha. Pra inscrições. Pra vocês se inscreverem. Né? Ganhando eu vou ganhar um prêmio de 10 mil reais. Não perca tempo. Essa é uma oportunidade única. Vai ser top. E além disso vai sair de lá com os seguidores. E virar um digital influência. E pode ser pessoas anônimas. Pode ser pessoas que já é digital influência. Que tá começando agora. Não precisa ser pessoas com milhões. Com 600, 500 mil seguidores. Lógico que a regra é só pessoas que tem até pelo menos 10 mil seguidores, né? E que postam conteúdo. Não é, ah, tenho 10 mil seguidores. Eu posto foto. Não. É que posta conteúdo. Que se dedica como eu. Que é conteúdo todo dia. Conteúdo de humor. Então se você tiver algum digital influência que você conhece. Que é da sua cidade. Que eu posto conteúdo todo dia. Manda aqui no direct. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri